Bom dia, meus amores. Meus amores, vamos fazer um bolinho de fubá que leva mais ou menos 10 minutinhos na frigideira. Que é uma delícia, super fácil, super rápido. Se chegou uma visita na sua casa, eu não tenho o que servir, faz um bolinho de frigideira, meus amores, super rápido e fácil. Vambora começar a fazer essa delícia. Então, vamos começar, meus amores. Primeira coisa que nós vamos fazer, pegar uma vasilhinha, tá? Vocês vão pegar um fuê, alguma coisa pra vocês baterem. Vou precisar dois ovos e vou dar uma levemente batida nesse ovo, tá, meus amores? Pronto. Chega pra cá, pra ficar melhor pra vocês verem, tá? Depois de ter colocado, meus amores, uns dois ovos aqui dentro, eu vou colocar meia xícara de açúcar. O açúcar fica das suas preferências. Vou chegar bem pertinho aqui pra vocês verem melhor, meus amores. Pronto. Dá uma batida. Pronto. Ou faz assim, esse meu faz assim, ó. Pronto. Bateu um pouco, vamos colocar uma pitadinha de sal. Pronto. 200 ml de leite. Vamos colocar uma xícara e meia de fubá. É um bolo normal, meus amores, só que vocês vão fazer esse bolo aqui na frigideira. Mistura aqui devagarzinho para não derramar. Vou colocar a outra meia xícara. Meus amores, vou misturar aqui primeiro. Meus amores, e 50 ml de óleo, tá? O óleo das suas preferências também. Meus amores, uma colher de sopa de pó royal. Só misturar de novo. Depois, meus amores, vocês vão untar a forma. A forma, não. Meus amores, a frigideira. Vai pegar aquela mistura que vocês fez. Vamos colocar aqui dentro. Aqui vocês podem colocar a erva doce também, tá, meus amores? Fica muito bom. Não está ligado o fogo ainda. Depois que vocês colocou, vocês vão ligar o seu fogão no mínimo, 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 tá? E vamos tampar. Aí, passou três até cinco minutinhos, vocês ficam de olho. Não deixem aqui de qualquer jeito. Fica de olho aqui. Passou uns três minutinhos. Vem aqui, dá uma olhada. Depois, se não estiver no ponto ainda, espera mais uns dois minutinhos. Volta e olha, para não queimar o nosso delicioso bolo de fubá. Meus amores, eu vou deixar aqui os cinco minutinhos e já volto. Virei ele, meus amores, tá? Ele já estava pronto aqui embaixo. Demorei um pouquinho, tá vendo? Não pode demorar para virar, senão queima. Então, vou deixar ele dar a dourada embaixo e já volto. Já estou fazendo outro aqui também. Ficou pronto, meus amores. Eu enfiei a faca assim, ó. Saiu limpinho e está pronto. Eu vou virar aqui no prato para mostrar para vocês. Que delícia esse bolo, meus amores. Muito bom mesmo. Então, meus amores, eu vou cortar um pedacinho para vocês verem. Meus amores, quase queimou. Eu fui resolver o negocinho ali e deixei aqui no fogão e demorei. Aí, quase queimou, meus amores. Que dó. Deixa eu puxar para cá, porque está ruim demais. Pronto. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha que delícia. Olha esse bolo, que maravilha. Olha isso aqui, está muito quente. Vou mostrar bem pertinho para vocês. Está quebrando, meus amores. Vou experimentar aqui para vocês verem. Meus amores, está até quebrando o bolo de tão fofinho que está, ó. Quebrou aqui embaixo, ó. Olha isso aqui. Vou até comer assim para vocês verem. Olha isso aqui. Olha que delícia, meus amores. Hum! Está tão gostoso, meus amores, que eu peguei o outro pedaço, ó. Hum! Então, meus amores, espero que vocês gostou desse bolo de fubá sem farinha de trigo. na frigideira maravilhoso, delicioso, saboroso. Tudo de bom. Então, meus amores, não esquece. Deixa o joinha. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Está bom para me ajudar. Então, meus amores, ó. Beijo. Fica com Deus. Até a próxima, se o nosso Senhor Jesus nos conceder. Beijo.